queridos, hoje é o dia do amigo todos vocês hoje receberam uma mensagem no whatsapp falando amigo quem é que recebeu hoje no whatsapp uma mensagem falando amigo? todos, até eu é muito importante, aqui quero terminar as minhas palavras fazendo referência a questão do amigo ninguém vive sem ter amigo não tanto é importante ter um amigo que a palavra de Deus vai dizer o que? quem encontrou um amigo encontrou um tesouro Jesus vai dizer assim, eu não chamo mais vocês de servos eu vos chamo de amigos, olha que coisa bonita porque o servo, ele obedece o que o patrão manda o amigo não o amigo fiel é aquele que está com o ombro amigo sempre disposto a te abraçar principalmente nos momentos de adversidade eu também tenho amigos eu sei que vocês também têm vamos rezar pelos nossos amigos como é importante você ter um amigo, sabe porquê? o amigo é tão importante na nossa vida que você tem coragem de confidenciar com o amigo aquilo que você não tem coragem de confidenciar com o seu próprio pai ou com a sua própria mãe tem coisas na minha vida que eu nunca disse pra minha mãe ela nem sabe mas eu já disse pro meu amigo quantas vezes eu chorei no ombro de alguns amigos o bispo é o meu amigo, é o seu amigo, é o nosso amigo também o padre Marcos, quando era seminarista, era meu amigo depois que ficou padre deixou de ser amigo pra ser mais amigo ainda e sabe o que que fazia essa relação de amizade? fazia com que muitas vezes, até na madrugada o padre Marcos me ligasse e falasse pra mim assim padre, eu tô indo aí eu preciso conversar com você porque eu não aguento mais e eu dizia pra ele então vem meu amigo porque eu também não tô aguentando mais então você chora as suas pitangas e eu vou chorar as minhas, combinado? e aí a gente tomava um vinho e ele chorava de um lado e eu chorava de outro e ele voltava pra casa refeito e eu continuava mais refeito ainda isso é ser amigo ser amigo é também quando várias vezes Dom Pedro me ligou e disse vem aqui que eu quero conversar com você eu dizia, aí tem tô lascado agora e quando ele chama naquela salinha da cúria eu tenho até medo daquela sala lá em cima e coloca sentado na frente dele prepara-te para a prova aí ele bate com vontade e depois que ele bate ele olha com uma carinha com um olhar sabe aqueles cachorrinho carinhoso pedindo golo diz assim quase que diz assim pra você olha eu não queria fazer isso eu não queria te dizer isso mas é importante que você escute isso dói aquele momento dói mas depois você volta pra casa pensando poxa, é verdade isso é um amigo e não contente ele manda mensagem depois diz vem almoçar comigo eu digo não e no outro dia ele diz vem tomar um café é comigo eu não vem jantar comigo padre Alessandro tomar um vinho isso é ser amigo é ser pai eu tô me lembrando do padre Ezio aqui no primeiro dia de faculdade foi a primeira aula que eu fiz há mais de 15 anos atrás introdução à filosofia eu adorava as aulas do padre Ezio ele chamou você de asno não foi? foi mas o padre Ezio no primeiro dia de faculdade escreveu assim na lousa quem dá presentes é porque está ausente o maior presente é você ser presente primeira aula de filosofia nunca mais esqueci o amigo é aquele que se faz presente na sua vida em todos os momentos eu tenho amigos aqui em Mogi tenho amigos em vários lugares do Brasil inclusive Brasília porque o amigo cura eu fiquei uns dias desses doente de cama ia pra televisão e voltava e ia pra cama televisão e cama estava voltando do Maranhão de Imperatriz cinco e meia da manhã fiz escala em Brasília e aí eu pensei eu vou ficar por aqui hoje e fui visitar um casal de amigos e quando eu cheguei lá deitei dormi acordei almocei jantei e saí de lá curado renovado porque é bom você ter amigo refaz as forças as energias eu tenho um amigo que me ama e você também esse amigo chama Jesus Cristo o bispo nos decepciona o padre decepciona o político decepciona Jesus Cristo nunca vai decepcionar a gente nunca vai decepcionar você seja amigo de Jesus Cristo tenha amigos detalhe mas tenha amigos que sejam amigos de Jesus Cristo porque se o seu amigo não é amigo de Jesus Cristo ele não pode ser seu amigo queridos que Deus abençoe os nossos amigos ah seu pai é seu amigo é o bispo é seu amigo a mãe é sua amiga é são os nossos melhores amigos mas tem um amigo que é muito mais que especial ainda que seja o pai a mãe o irmão o marido é bom demais ser amado pelos amigos pessoal de laranjal tudo quanto é lugar que eu estou eles estão juntos a irmã do bispo é mais amiga minha do que do próprio bispo que é irmão dela ela também precisa de um amigo a Regina e tantos outros mais tenha um amigo pra você partilhar as suas dificuldades pra você escutar pra você falar pra você ouvir é bom por isso que eu tenho amigo padre também o amigo de padre também tem que ser padre porque é só um padre que entende outro padre queridos eu quero ter um milhão de amigos pra bem mais forte poder cantar